Então pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica simples, fácil e muito rápida para você estar rebocando sua parede principalmente para você que é iniciante, segue esse passo a passo aí que eu creio que vocês vão gostar então o que nós vamos usar aqui para nós mestrar aqui pessoal a nossa parede, olha que ideia top nós vamos usar aqui ó, esses pequenos ferrinhos aqui pessoal, esses ferrinhos aqui, aqueles ferrinhos que a gente usa aí de rebaixamento aí, tá, de forro PVC, esse ferrinho quadrado, simples para achar, para comprar, tá aí o que nós vamos fazer, nós vamos usar esses ferrinhos aqui como mestra, ele vai ajudar bastante, vai facilitar demais esse ferrinho aqui tem dois centímetros de espessura, tá, então olha para você ver como é que é simples e fácil você vai pegar um pouco de massa, tá, aqui ó, desse jeito ó, vai jogar aqui um pouco embaixo ó, aqui, e aqui, certo, se a parede estiver certinha melhor ainda, você vai colocar ele, ó apertou ele bem na parede, aí você vai conferir com o plumo, eu vou pegar o plumo, olha que top, ó vou apertar aqui para mostrar isso, ó, vai lá para você ver, tá vendo o plumo faceando lá embaixo, ó ó, ó, plumadinho, então agora o que é que você vai fazer? Você agora vai vir cá, a gente agora vai lá para o final e vamos fazer outra plumação desse ferrinho lá no final, vem comigo vai tapar aqui, ó, vai tapar um pouco aqui e um pouco em cima, você vai colocar a reguinha, é para você ver, ó, facilidade toda apertou ela, aí você vai conferir o plumo, ó se você ver, ó, se você ver, se você ver que não deu plumo, você vai apertar um pouco embaixo, tá, aqui, ó vai dar pluma, ó aí ali para você ver, ó, de pertinho, ó plumadinho top, né, ó aí você vai fechar aqui, sensacional aí o que é que a gente vai fazer agora? agora a gente só vai esticar a linha daqui até lá no final então pessoal, o que é que a gente vai fazer agora, ó pega a dica aí galera, ó vamos pregar aqui o prego aí você vê que sensacional ó pegou o prego para alinhar aí a parede, tá, ó olha aí que top galera, ó você vai ficar se matando aí pessoal fazendo extra aí, boa doida aí você vê que dica sensacional para você fazer na sua casa aí, ó e até para quem está começando agora é a melhor opção, tá pessoal, ó marrou a linha aqui certo, ó esticou aí pessoal, depois de ter colocado a régua na parte de cima o que é que você vai fazer? esse mesmo processo aqui, ó colocar a régua na parte de baixo colocar a linha na parte de baixo e vai levar até lá, ó esticar, tá vendo aqui, ó com preguinha olha que top, ó show de bola aí você vê como é que ficou aí pessoal, para vocês verem, ó nossa amestra aí com ferro de PVC com a linha embaixo e a linha em cima olha para você ver que top agora o que a gente vai fazer? agora a gente vai fazer as mestras aqui, ó ó a gente já tem aqui a régua de referência, né agora nós vamos fazer as réguas com vamos fazer as mestras com a régua de PVC olha para você ver a facilidade que você vai ter agora aí para você ver, ó você vai pegar um pouco de massa aqui, ó ó um pouquinho e vai pôr um pouco de massa aqui embaixo, ó ó agora você vai pegar a sua mestra aqui de PVC, ó olha que top vai pegar ela aqui para debaixo da linha, ó olha que ideia sensacional, galera, ó merece muito like e compartilhamento com a galera aí para estar ajudando o pessoal, ó chega pertinho para o pessoal ver, ó você vai apertando a mesa para dentro está vendo ela ficando faceando com a linha, ó olha que top, galera está vendo, ó aqui tem que ficar faceando, ficou top agora a parte de baixo é a mesma coisa, ó como já está no plumo, né ó olha lá que sensacional, pessoal, ó pronto agora aqui é só a gente fazer o segmento lá para frente, a outra do mesmo jeito vai para vocês verem, ó que sensacional, pessoal, ó ó olhou, faceou aqui, ó não pode deixar a linha nem bamba, nem nem longe, nem perto demais, tá pessoal faceando mesma coisa na parte de baixo, ó olha que sensacional, ó top agora é só na chapar a massa eu vou mostrar para vocês aí essa técnica sensacional tem um vídeo no canal mostrando aí o pessoal gostou muito então estou repisando de um jeito aí mais detalhado para vocês tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí você vem aqui do outro lado e faz isso aqui, ó. Aí você vem, ó. Simples e fácil, tira ele e passa ele pra frente. Agora você vai pegar um pouco de massa e vai tampar, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Top demais. Agora aqui a gente vem pro outro lado aqui, ó. Acaba de sarrapear essa outra parte. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí, pessoal, mostra pra vocês aí como ficou aí o meu trabalho aí, pessoal. Olha que top, galera, ó. Certinho, tá, ó. Olha aí de longe, ó. Tá vendo? Um serviço rápido pra tá fazendo. De jeito simples. De jeito simples. Não tem como você fazer um serviço desse torto, ó. Top demais, ó. E sabe a vantagem, pessoal, de você fazer um reboque assim? Que ele não fica grosso, tá vendo, ó. Dois centímetros tá numa espessura muito boa, tá. Ó. Nem fino demais e nem grosso demais. Olha aí pra você ver como é que ficou certinho, olha. Usando esse método aí, ó. Tá vendo a diferença lá do tijolo com o reboco? Olha que top, ó. Sensacional. Ó. Tá vendo aqui, ó. A espessura. Show de bola. E aprumadinho. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero aí que você tenha gostado dessa técnica nossa aí. De um jeito simples e fácil pra estar rebocando. Se você gostou, deixa aquele like e compartilhe, na geral, com seus amigos, beleza? E pra você que tá chegando agora, não se esquece. Aproveite e se inscreva no canal. Porque toda semana eu tô aqui fazendo vídeos bem interessantes pra todos vocês. Ó. Abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tá aí? Tchau. Tchau.